Lélio traz à tona as polêmicas e revelações intensas sobre a venda da SAF. Este vídeo promete detalhes profundos e análises transparentes. Inscreva-se nos canais Resenha Cortes e Bora Pra Resenha, para não perder nenhum detalhe dessa resenha autêntica e reveladora. Que todos os comentaristas da Rádio Itatiaia concordam com a venda da SAF para os patrões, quando nas ruas o tema é tão dividido. Você é mal, hein, Pedrão? Não, mas aí... Assim, a SAF para o Atlético é necessária. O que eu discordo é que, primeiro, estádio e centro de treinamento, mesmo caso do Cruzeiro, que eu falei, não tinha que entrar na parada. Isso é patrimônio do clube, pô. E aí o Ronaldo vai cismo lá de fazer alguma coisa com a Toca 1. A Toca 1 é um símbolo da grandeza do Cruzeiro. Eu estou errado? Eu acho isso também. Duas Copas do Mundo com a seleção concentrando lá, fazendo a preparação lá. E sem contar que foi um terreno doado pelo Felício Brande. Que talvez, talvez não. Foi o maior presidente da história do Cruzeiro. É. Sem dúvida. Então, o cara, para mexer ali, o cara tem que saber como vai fazer. E o estádio do Atlético, muita gente... Ah, foi o Rubens Benin que deu. Não! O Atlético vendeu o patrimônio dele para construir a porra do estádio. E dentro dessa dívida aí, está lá os juros de dinheiro que teve que pegar emprestado para construir o estádio. E a cidade do Galo? A cidade do Galo, quem começou a construir foi o Elias Calil. E para terminar, foi o Alexandre Calil. Então, também é um símbolo do Atlético. Um patrimônio do clube. Eu sou totalmente contra isso. O restante, a gente sabe que realmente foi ali criado um cenário de destruição total. Muito parecido até com a... Ah, se não fizer, o que aconteceu com o Cruzeiro. Se não fizer, fodeu. Aí vieram com esse papo, vieram com esse papo. Esse condicionante, né? Que vai acabar. É. Até que você vai e pega a votação. Foram seis pessoas contra. Aliás, acho que quatro pessoas contra e seis abstenções. Abstenção. Antigamente, na eleição, você só sabia. Depois que a eleição acabava, né? Ah, o cara, eu vou me abster aqui. Vou lá e me abster. O Bolivar, o nosso amigo Bolivar, foi um dos que se abstençam. Então, mas a abstenção, ela é à distância. Ela não é a presente. Pois é. Ela é à distância. Mas essa votação... No caso do Bolivar, o Bolivar não. Pode ser presente também. É, o Bolivar fala fora. Pode, pode, pode. Pode. Essa votação... Votar em branco, marcar os dois. Essa votação... Tudo bem, votar em branco, mas abstenção, acho que você nem ia lá votar. Mas essa votação especificamente, ela podia, ela era válida tanto presencialmente quanto online. Você podia fazer lá, votação online. Muita gente foi lá, inclusive o último lá, fez uma farra lá. Bom, agora de qualquer maneira, se tem um dom no clube, é esperar que eles façam o melhor pelo clube, né? E tomara que consigam, porque neste momento que todo mundo ficou focado, negócio de SAF e tal, o futebol do Atlético foi meio que abandonado. Então tem que chegar alguém lá, batendo firme na mesa, cobrando jogadores, porque pelo elenco que o Atlético tem, a campanha é vergonhosa, 12º lugar. Isso aí, e hoje, tem ganhado o Grêmio lá, fi. Ah, o terceiro colocado, não interessa. Tem time pra chegar e ganhar. Sete jogos sem... Sem vencer. Deus me livre. O perfil do barba, cabelo e bigode tá aqui, ó. Esse é o tipo de pessoa que é muito mais que um rostinho bonito. Um abração pro Mulambo, né? O Mulambo tá mexendo aqui no perfil, deve ser, né? Ou o Mulambo ou o Serginho. Um dos dois. Um mesmo pra todos. O Serginho encheu seu saco ontem no programa, hein? Putz, o Serginho ontem deu um show. Chato, chato. Ô Marcão, o Israel mandou também um superchat aqui, daqui a pouco eu vou ler, Israel. Valeu, Israel. Só que eu não vou perder ainda, em relação a Itatiaia. Eu não tô me lembrando exatamente quem foi que nessa cadeira aí falou. Tentaram levar você pra Itatiaia de novo, não foi, Leandro? Tentaram. É. É, tentaram. Eu acho que foi o João Vitor que falou aqui. Ah, foi mesmo, eu vi, eu vi. Foi o João Vitor mesmo. Ele até explicou a situação do Alberto e tal. Isso, isso. E aí foi, e ligou ali. É, o Lely, por exemplo, foi chamado e não quis voltar agora. É, mas realmente, houve sim um contato. A gente chegou, a gente ficou conversando um mês. E, mas, não foi o momento. Então, quando for a vontade de Deus, eu volto. Passe caro, gente. Passe caro. Não é assim, é passe caro. Mas, vamos esperar a esclaração dele pra gente saber como é que vai ser. Então, agora, foi ano retrasado. Eu não achava o momento. Bom, sempre gostei de ir lá. Foi onde eu nasci, né? Fui criado, aprendi. Você mora ali do lado? Agora não é mais. Agora não é mais. É verdade. Não é mais. Então, esse atrativo aí, já não tem mais. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei muito, assim, agradecido, né? Porque não só foi o João Vítor que conversou, como o Michel Ângelo, que eu vi começar lá dentro também. Chegou como morrer do ator. Que hoje é o coordenador. E é o diretor. Diretor de esportes. E aí, realmente, mudaram pra melhor, sem dúvida alguma, a direção de esportes. Porque tem um camarada extremamente competente, conhecedor de rádio. E boa gente demais, né? E o Michel, eu nem chamei de Michel, já é de Miguel. Porque eu, às vezes, errei o nome dele no ar. Apresentando o apito final. Eu falei, redação Miguel Ângelo. Ele falou, pô, você errou meu nome? Falei, eu já errei o meu, pô. Então, tá bom. Lélio, você vai estar movimentado. O Quik tá me mandando uma mensagem aqui, mandando um abraço pra você. E falou que tá te desafiando no PlayStation 5. Mas eu não tô nem enxergando como é que eu vou jogar contra você. Um abraço pro Quik. Tem um negócio interessante aqui. O Fusco aqui é o cara apaixonado com rádio, cardador. Não é autor de televisão, eu sou mais escrever Mas nós três somos seus ouvintes, de muito tempo E ouvimos em Itatiai, estamos te ouvindo agora No Barba, na Rádio Tempo Eu era criança ouvir o Léo Você estava lá no gramado comigo Fazendo reportagem Essa barba branca É porque você pintou Já era criança e já te ouvia Você hoje tem uma liberdade total Não que você não estivesse em Itatiai Não é de opinião, mas eu falo até de falar Seus palavrões, de mandar sentar no colo do capeta E por aí vai Se você voltar pra Itatiai, você vai ter que dar uma podada Porque não é assim Isso pesa pra você não voltar hoje Não preciso falar de grana, a gente não quer saber disso Mas essa questão editorial também pesa muito? Acho que pesa Porque no Barba você chuta o balde É aquilo engraçado pra caralho Ele é bom demais E o Diego sabe me tirar do sério Sabe, Totoio te interrompendo toda hora Aquilo é maravilhoso Você faz parte do folclore já, cara Vocês pararam de fazer isso O Rafa parvando o ovo do Diego O Diego que teve aqui falou que Ele, todos os dias O maior objetivo dele É tirar você do sério Se você apela, prova cabelo Pode acabar o programa Acabou, ué É, vai e recorta e coloca lá no Instagram É Boa demais Mas isso pesa Isso pesa Porque agora Eu gosto de fazer esse programa O Barba, cabelo e bigode Porque a gente tem ali uns 20, 30 minutos E já fala de futebol O resto é só Cara, já fala de novela Fala de filme pornô BBB Se bem que esse Big Brother Brasil Que teve foi uma bosta Foi ruim, né? Muito ruim Então não deu nem assunto Não, esse ano não teve assunto, não Não teve mesmo, não, cara Foi ruim pra caralho Mas foi muito ruim E sem contar, né? É noticiário diário do Neymar Prontan É É da Shakira É do Piquet São as notícias aleatórias Então isso aí eu acho sensacional, cara Sensacional Brigando com o ouvinte Então é assim que funciona Ô, Ler Eu tenho que pagar aqui uns super chats aqui Galera, continua Continua, vamos lá Pode pagar Se você gostou do vídeo Não se esqueça de curtir E se inscrever no canal Para não perder nenhum detalhe importante no canal